É verdade. Caído, perdido, foco de amor. Ela é incrível que eu falaria dela sem parar. Mas eu não vou porque isso arriscaria minha identidade secreta. Mas não importa quem ela é. O que importa é que ela também te ama. E aí, ela te ama? Eu acho que sim. É. Tô muito feliz por você. Você também tá apaixonada? Tô. Muito. Assim, eu não posso contar nada pra você pra não arriscar minha identidade secreta. Mas você sabe como é, né? O que importa não é o que você me conta, é o que diz pra ele. Já se declarou pra ele? É tudo tão natural entre a gente que a gente nem precisa dizer nada. Miraculous Ladybug! Eu tô super feliz por você, My Lady. Dá pra acreditar? Eu tenho namorada, você tem namorado e a gente pode conversar sobre isso. É, como amigos. É incrível. Zero. Até mais tarde. Ah? Ah. Ah. Tchau, tchau.